Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. Oi Gigi! Oi! Oi Ana! Oi! O que a Gigi vai fazer? Gente, faz frio! Eu pensei que ela não ia pular, até perdi minha fala, como diz a Gigi. Tudo bem pessoal? Já estamos aqui por casa, hoje já é segunda-feira, já trabalhamos, já chegamos em casa. Oi querido! E eu quero mostrar umas atualizações pra vocês aqui de casa, mas eu preciso contar pra vocês uma coisa que eu não contei no vídeo anterior, né, da viagem. Então gente, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas nós paramos numa lojinha e compramos umas camisetas pras meninas, né, pra trazer na viagem, de presente da viagem. E vocês não sabem, gente, o que aconteceu? A gente esqueceu, dentro do carro, na hora que a gente foi entregar o carro, no estacionamento, eu coloquei tudo na parte de trás, né, e depois do perrengue lá, que a gente ficou no deserto lá, a nossa roupa tava suja, os pés, sapato, tudo. Então eu tirei a roupa e joguei na parte de trás do carro, sabe? E aí ficou tudo pra trás, gente. O Alex comprou umas tacinhas assim, sabe? Uns copinhos assim, pra ele colocar no bar que ele quer fazer, ficou tudo pra trás. Mas ai, gente, eu fiquei tão triste. Só salvou a camiseta, a minha camiseta e a do Alex, porque nós estávamos vestindo. Mas as duas camisetas nossas, né, a gente tirou pra poder colocar aquelas que a gente comprou. E ficou, gente, perdemos. Entrei em contato com a empresa, que alugou o carro e eles falaram que não tinha nada dentro do carro. Claro que tinha dentro do carro. Se eu deixei dentro do carro, tinha que estar dentro do carro. Mas enfim, deixa eu contar umas atualizações aqui de casa pra vocês. No vídeo anterior aí vocês viram que a gente tava terminando aqui o painel, né, da área da piscina e tudo mais. Comprei o ventilador, mas o Alex instalou o ventilador quando tava pronto, montado já na parede. O que que acontece? O ventilador não acende a luz, tá? Com a luz queimada. Aí desmonta tudo, a gente acabou de chegar, fomos lá devolver, né? E aí trocamos por um outro. Chegamos em casa agora. Eu instalei o ventilador velho e não deu certo. É. Fala aí. Eu instalei o ventilador velho e não deu certo. Aí a mãe comprou outro, fui lá e instalei e aí a luz não funcionou. E agora? Agora ele não vai nem instalar. Só amanhã, gente. Tá cansado. Hoje nós limpamos duas casas. Uma era a Deep Clean, depois nós limpamos a casa do Ben. E nós teríamos mais uma Deep Clean, mas a gente não aguentou. E aí nós transferimos a Deep Clean pra amanhã. Então amanhã nós vamos limpar quatro casas. Três casas normais, mais a Deep Clean. Na quarta nós temos quatro casas também. E é isso, gente. Então o ventilador tava queimado, lá a luz. Aí a gente trocou por um novo. Daí vamos instalar. E eu vou mostrar um pouquinho aqui das minhas plantinhas. Que antes de viajar eu coloquei elas aqui embaixo. E eu quero mostrar pra vocês como elas estão. Bom, pessoal. Aqui estão as plantinhas, ó. A minha arvorezinha aqui é igual lá da frente. Tá vendo? Agora ela tá brotando, ó. Antes não brotava por causa da trepadeira. Agora ela tá brotando. Aqui as minhas flores. Ali, ó. Eu descobri que foi o Snow que quebrou. A gente até tentou fazer uma barreira ali. Não resolveu de nada. Depois que nós instalarmos a cerca, a gente vai fazer alguma barreira aqui. Pra ele não poder ir pra trás. Ó. As minhas folhagens estão aqui bem bonitas. Aí, ó a trepadeira, gente. Já tinha mostrado pra vocês, né. Que ela tá com força total aqui. Aqui é o meu alecrim, ó. Ele tá molhando. Então, ele já vai molhar aqui. Olha a minha babosa como tá bonita. Gordinha. Olha a trepadeira safada aqui. Olha a trepadeira safada. Bicha nojenta. Vou tirar você daqui. Olha aqui aquela que dá aquele negocinho que gruda, ó. Assim. Vocês lembram que lá na frente da casa tava cheio disso daqui, ó. Era daquela ali, ó. Que tá ali do outro lado. E agora a gente não tem mais nem como mexer nela. Porque ela tá atrás da cerca ali. Ó. A minha florzinha aqui que tinha morrido praticamente já. Reviveu. Olha como que ela tá bonita. Tá até dando flores, ó. Que linda. Ali tem mais trepadeira. Aqui meu pezinho de ameixa. As minhas cebolinhas estão lindas. Ó. A cebolinha tá linda. A salsinha tá começando a brotar agora. E deixa eu contar um negócio pra vocês. Não dá pra mim ir pra lá. Porque o Alex tá molhando. Eu plantei dois saquinhos de salsinha. De salsinha. E vocês acreditam que veio errado dentro do pacote? Um era salsinha e o outro era tomate? Olha lá o pé de tomate nascendo no meio da salsinha, gente. Tem uns quatro pés de tomate ali, ó. Florescendo. No meio da salsinha. Venderam. Acho que eles embalaram errado, sabe? Colocaram na foto que era salsinha, mas era tomate. O repolho cresceu bastante, né amor? Ah, gente. Mas deixa eu mostrar essa grama aqui. Então, gente. O que eu tava falando pra vocês. Olha como tá essa graminha. Ainda tem uns buraquinhos, mas já tá preenchendo. Olha só. A gente não quer cortar ainda. Queremos que ela cresce mais. Sabe? Que ela cresça mais um pouquinho pra depois a gente cortar. Tá muito nova, né? Aí a Duda ganhou dois pés de tomates da cliente, ó. Tá nascendo ali. Aí a Duda ganhou também três lavandas. Que tá duas aqui e uma aqui do ladinho. Aqui o pé de maracujá. Tá a coisa mais linda do mundo. Os repolhos estão lindos, olha. Nascendo bastante. Agora desandou a crescer lá também a nossa couve, ó. E, gente, a coisa mais linda aqui desse quintal é essa árvore linda, maravilhosa, totalmente florescida. E nós já descobrimos o que ela é. Não é uma nogueira, gente. É uma ameixeira. Ela dá... Ameixeira não. A moreira. Ela tá cheia de amora já nascendo. Lá pra cima, ó. Tá cheia de amorinha. Já dá pra ver elas. E quando ela começou a florescer, eu falei pro Alex que eu achava que era amora. Lembra, amor? E agora que já nasceu todas as folhas, agora tá começando a dar as amorinhas. É, já tá dando bastante passarinho aqui, gente. Nossa. É, vai encher de passarinho. E aí aqui, ó, tá o meu tomate, ó. Ele ficou... Esses dias que a gente tava viajando, ele ficou sem água. As meninas não regaram, elas nem sabiam também. Então ele ficou todo feio. Mas aí ontem eu já vim aqui, dei um monte de água pra ele. Ele já reviveu os tomatinhos também. Olha quanto tomatinho, gente, tem aqui. Ali também, ó. Já tá cheio de tomate. Aí aqui, ó. Eu plantei dois chuchus, tá? Ó. Plantei de novo. Deixei ali dar o brotinho. Agora plantei... Mô, depois você rega um pouquinho aqui. Mas tem que... É, mas tem que colocar no jarrinho ali, ó. Não, nesse negocinho aqui, ó. Pra mim não jogar direto nele. Então aqui tá tudo indo de novo, né, gente? Aí olha aqui essa suculenta como ficou maravilhosa. Olha como ela cresceu, gente. Ela adorou essa casa. E eu deixei elas lá embaixo, ó. Elas ficaram um tempão lá tomando chuva, sol, chuva, sol direto. E elas estavam assim, lindíssimas. Aí eu trouxe agora aqui. Eu deixo elas embaixo do toldozinho aqui, né? E olha aqui. Essa daqui também tava toda mortinha, gente. Olha como encheu. Encheu demais. Olha só como elas estão lindas. Olha, até tem uma folhinha aqui que caiu. Eu já vou enfiar ela aqui na terra, assim, ó. Pra nascer mais ali em volta. Olha essa que linda também. Essa daqui tava toda seca, gente. Morta, morta. E olha só. Tá linda, linda. Essa daqui tá bem gordinha. Olha como ela tá gordinha. Essa daqui foi aquela samambaia que eu peguei. Lá na rua onde a gente morava no outro condomínio. Quem lembra? Essa também tinha morrido. E eu deixei ela ali embaixo tomando sol e chuva direto. E ela reviveu. Essa daqui também. Olha como tá linda. Essa daqui ela tinha queimado todas as folhas naquela época que tava bem frio. Que deu uma geada que eu mostrei pra vocês. E agora ela já tá assim, ó. Linda. Aí aqui tem essa daqui também. Que eu gosto demais. Eu vi que ela vai dando assim. Ela dá tipo um cacho. Ela cai, sabe? Se quiser deixar depois pendurada vai ficar bem bonita. Essa daqui é a mãe de mil. Eu tinha vários pés. Então eu joguei fora todos. E eu fiquei só com essa daqui. E outra que tá lá, ó. E eu coloquei ela em cima da calçada pra que não caia ali, né? Pra não dar. Vocês falaram que se cair no chão ela brota muito, né? Então eu coloquei ela ali em cima da calçada. Pra as florzinhas não caí, né? E não nascer ali. E aí ontem eu fui lá no Home Depot, daí comprei essa daqui, que é a jiboia. E comprei essa samambaia, gente. Eu não sei o que que é isso. Ó, é uma espécie diferente de samambaia. Que é pra pôr lá naquele... Aqui no painel, né? Que a gente fez. Você tá fazendo o que aí com o Snow, Ana? A cara do Snow ali na portinha. Gente, o Snow morre de medo desse negócio, dessa tampa cair na cabeça dele. Olha lá o jeito que ele fica. Vem? Vem aqui com o papai. Vem? Já, tá frio, né? Ah, gente, eu não mostrei pra vocês, ó. Ou mostrei? Não sei, acho que eu não mostrei, né? Ó, a porta já tá preta. Já dá pra tirar essas fitas, né? Então a gente achou que ia chegar cedo em casa. Acabamos deixando os nossos materiais todos aqui, ó. Pra continuar hoje. Mas não deu certo. Estamos bem cansados. Então desistimos. Ali, ó. Ele já pintou tudo. Vai lá e tira. Ajuda o pai. Tem que tirar com calma pra não arrancar a tinta. Bem devagarzinho. E compramos também, gente, essa canaletinha aqui, ó. Pra pôr ali embaixo, ó. Pra fazer tipo uma moldura. Porque como eu expliquei pra vocês, essa placa aqui, ela é tipo um MDF, sabe? Então não pode tomar chuva direto nela. Senão ela vai inchar, vai estragar. Mas como eu falei também, a gente vai invernizar. Então nós compramos essa canaleta aqui pra colocar na parte de baixo, assim, pra impedir que a água bata ali, sabe? Acho que vai ficar bom. E é isso. Por enquanto tá assim, ó. Tá tudo meio bagunçado aqui. Nós não colocamos ainda ele no chão. Eu falei pra vocês que nós iríamos chumbar ele lá daquele lado, né? Parafusar ele no chão. Vocês falaram, mas não parafusa. Que você vai se arrepender. Se você quiser tirar de um lado, colocar pro outro, você não vai conseguir. E aí a gente viu que é verdade, porque às vezes o sol tá desse lado, às vezes o sol tá daquele. E se eu parafusar lá, eu não posso trazer pra cá, e nem pra cá, e nem pra canto nenhum. Então a gente vai ver se compra uns pesos pra colocar aqui em cima dele, sabe? E deixar assim, a gente monta onde quiser. E também vamos lavar, né? Vamos fazer toda uma lavagem de novo aqui. Porque a gente mexeu com cimento, então tem bastante pó, como vocês podem ver. E na outra semana, daí nós queremos fazer uma boa limpeza aqui. E fazer a pintura desse chão aqui todinho, tá? Ali atrás, ó. Eu vou atualizar vocês, porque vocês me perguntam, e a gente não fez mais nada, né? Porque como vocês sabem, nós viajamos, tiramos dias pra descansar. Aqui tá abandonado ainda, porque a gente precisa de tempo e dinheiro pra poder fazer isso. Então nós estamos dando tempo e esperando o dinheiro entrar. Ai, gente. E é isso. Ali, ó, eu tive que tirar, como é que fala? Aquela rede dali, porque, gente, ali caem as ameixas e os esquilos ficam ali em cima comendo ameixa e espremendo ameixa. Daí tava caindo aqui, ó. Manchou tudo, tá vendo? Ó, então a gente tirou e colocou aqui embaixo. Só que daí, como nós fizemos aqui, né, a calçadinha, então nós tivemos que tirar também. E é isso, gente. Por enquanto, as atualizações daqui. É isso que nós temos pra hoje. Tomar um banho, jantar, que amanhã o bicho pega. Nossa, amanhã... Acho que amanhã eu vou filmar pra vocês. É... Um pouquinho do dia, sabe? Acho que eu vou dar sequência amanhã. E aí eu mostro um pouquinho do nosso dia, como vai ser. Vou mostrar as casas que a gente vai limpar amanhã. É claro que eu não vou mostrar lá dentro fazendo a faxina, mas eu vou mostrando. Ah, cheguei nessa, cheguei naquela. Vou contando pra vocês. E é isso, então. Agora eu vou tomar um banho e depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa mais um banho. Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa mais um banho. Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa mais um banho e depois a gente conversa mais um banho e depois a gente conversa mais um banho. Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa mais um banho e depois a gente conversa mais um banho e depois a gente conversa mais um banho. E aí E aí Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Já estamos no outro dia rumo às nossas casas, né? Já saímos do primeiro aqui, que é um office, é um escritório bem pequenininho. A gente limpa ele em 40 minutinhos e agora estamos indo lá pra Jacksonville pra fazer a nossa primeira casa, né? E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Alex já tá aqui, bom dia! Bom dia, pessoal! Já está aqui ó, fazendo um lanchinho. Gente, lembra que a gente ficou atolado lá no deserto? Então, o Alex machucou todo o braço, eu também, por causa de uma planta que tinha bem do ladinho do carro e a gente precisou quebrar alguns galinhos porque ela tinha muitos espinhos e os espinhos estavam indo bem em cima do carro, né, gente? Aí se riscasse alguma coisa, chegando lá, eles iriam avaliar o carro e se tivesse algum dano nós teríamos que pagar, né? E o medo de ter que pagar alguma coisa naquele carrão, né? Então o que a gente fez? A gente quebrou duas... dois galinhos secos que estavam bem em cima do carro, assim, pra não danificar. E numa dessas, o Alex se arranhou todo nos espinhos e a gente acha que um dos espinhos entrou no cotovelo dele. Ele tá há dois dias, né? O cotovelo todo inchado, né? É, dois dias já. Já não conseguimos achar, né? É, a gente não consegue... vira aí. A gente não consegue ver o que... olha lá o cotovelo dele. E tá quente, gente. Quente, super inchado. Ontem à noite eu olhei de pertinho, né? Coloquei pomada, tudo pra ver se a gente achava onde que tava o espinho, mas não achamos. É, tem que esperar agora, né? Eu acho que o próprio organismo dele vai colocar o espinho pra fora. Assim, esperamos, né? Também, nós no deserto que não tinha nenhuma árvore, justo lá onde nós... porque assim, onde o carro ficou era o chão muito mole. E perto da árvore o chão era mais duro, então eu tentei jogar o carro pro lado da árvore, porque o chão era mais duro. Então o cara ia andar ali. E justo ali tinha uma árvore com espinho e ele não conseguia quebrar os galhos, nada assim. Gente, se vocês seguem nós lá no Instagram, se vocês nos seguem no Instagram, vocês viram que nós postamos na sexta alguns reels no deserto, assim. E foi exatamente lá, naquele ponto, né, que o carro atolou. A gente entrou naquela ruazinha pra poder gravar uns stories e gravar um vídeo também pra vocês ali naquele pedacinho. E foi bem ali que o carro atolou, gente. Vocês não imaginam o sufoco. Eu tava lendo os comentários agora de vocês no vídeo, dando risada, vocês falando. Mas, gente, contando assim, vocês não têm noção do sufoco que foi, né, amor? Foi um desespero que vocês não têm noção. Só tava gente naquela rua deserta, naquele estradão. É claro que lá na avenida passava carro, mas nós estávamos longe. E os carros que passavam ali próximo, eles passavam bem rápido. Não dava nem tempo deles ver, porque nós estávamos exatamente atrás daquela mata, daquele arbusto que tinha ali, né? E não foi fácil, gente. Enquanto o Alex acelerava, eu ficava empurrando o carro na frente. Empurrei bastante, né, amor? Empurrei bastante, gente, vocês não têm noção. Mas aquilo tudo ali, aquela empolgação, né? Empolgação não, aquele desespero era pra não perder o voo. Porque se a gente perdesse o voo, eu não sei como que nós íamos voltar pra casa. Porque os outros voos estavam lotados, o nosso voo tava lotado. Então eu teria que, sei lá, ficar dois dias, três dias até esperar ter lugar em voo, né, gente? Porque só tem dois voos que saíam lá, né? Um era de manhã e o outro era à noite. E os dois estavam lotados. Mas, enfim, faz parte, foi uma adrenalina, vamos guardar pra sempre na memória. E sim, é um lugar, assim, incrível e a gente quer voltar com as meninas. Porque a gente fica o tempo todo falando, ai, meu Deus, que lugar lindo, queria voltar, queria voltar. Foi muito pouco, a gente ficou, acho que umas três horinhas só lá, né? E ainda tem muito mais pra gente conhecer. Nós pegamos uma rua, assim, que ela ia lá pra dentro no parque. 140 milhas, deve ser o quê? Uns 400 quilômetros? Por aí? 140 milhas? É, 146 milhas tinha. Uns 300 quilômetros. É, quase 400. É, quase 400 quilômetros de parque, gente. Nós não chegamos nem na metade. Então, lá pra dentro tinha muito mais coisas pra conhecer. Mas a gente vai voltar, se Deus quiser, pra fazer essa viagem de novo. E é isso. Essa semana tá bem corrido, gente, porque nós vamos viajar na quinta-feira. A gente vai pra uma praia bem bonita que tem aqui, bem famosa. E eu não conhecia quem falou pra gente... Na verdade, eu conhecia, assim, mas eu não lembrava. Porque quando nós trabalhávamos na churrascaria, um pessoal lá... Lembra aquela menininha lá que ficava na recepção? Esqueci o nome dela. Ela foi e ela postou fotos incríveis da praia. Mas eu acabei esquecendo. Nem lembrava mais da praia. E aí o Dani foi entregar uma carga, né, gente? Que o Dani é caminhoneiro. Ele foi entregar uma carga lá próximo. E aí ele comentou com a Carol. E a Carol comentou conosco, né, sobre essa praia. Isso foi no sábado. Que a gente chegou no sábado de manhã aqui em Jacksonville. Mais ou menos eram umas 5 e pouco. A gente chegou lá em Orlando. Daí nós pegamos o carro, viemos pra casa. Chegamos em casa 9 horas da manhã. E a noite, a tarde, era 2 horas, a gente foi pra feira, né? Tinha uma feira aqui. E é o ponto de encontro aqui da galera. É um evento, né, aqui na nossa cidade. Então, os amigos da Ana, da Gi, estavam todos lá. E a gente foi. Carol, Dani, tava todo mundo lá. Nós fomos pra feira. E aí lá na feira mesmo a gente decidiu, assim, gente. De última hora, vamos viajar, vamos viajar. E aí alugamos já. Vai ser no Airbnb muito bonitinho. Eu vou filmar pra vocês. E nós vamos na quinta-feira. E aí a gente vai ficar até segunda. Mas aí eu filmo tudo pra vocês. Vai ser bem incrível. Vai ser bem bonito lá. O lugar é lindo. E aí eu faço um tour lá pra vocês no condomínio. O condomínio que a gente vai ficar, ele tem uma parte exclusiva, assim, que dá na praia. E eu acho que vai ser bem legal. E é isso, gente. Bora pra nossa segunda casa do dia. Hoje nós temos três casas regulares e mais a Deep Clean, né? Mas ainda bem que as casas são fáceis, né? Não é difícil, não. Então é isso, gente. Até daqui a pouquinho. Oi, gente. Oi, gente. Chegamos aqui na nossa terceira casa. E o cliente, ele abre pra gente via telefone, né? E nós ficamos esperando aqui uns 20 minutos e não conseguimos falar com ele. Eu acredito que ele esteja em uma reunião e não conseguiu me avisar. E aí eu não consigo entrar na casa. Então nós estamos saindo daqui. Estamos indo lá pra Deep Clean que nós temos agora. E aí eu já mandei mensagem pro Ben. Tô esperando o Ben me responder porque eu marquei com ele as duas da tarde, né? E agora são 11 horas da manhã, gente. Então nós temos que ir uma hora daqui onde nós estamos até lá na casa do Ben. Olha, gente. Tem lixo aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ok, gente. Acabamos de passar aqui na rua, ó. Temos um colchão de solteiro no lixo. E olha ali na frente. Tô vendo várias coisas também no lixo. Vamos passar devagarzinho aí pra ver o que que tem ali, né, minha gente? Vamos ver o que que a gente encontra aqui. Olha, tem uma mesinha. Tem cestas aqui dentro do lixo. Ó! Olha isso, gente. Dois criadinhos mudos. Olha só. Bonzinho. Só que não é madeira, sabe? Ó, tem roupa aqui dentro desse saco. Tem livro, tem abajur. Mas não é madeira, ó, como tá estufado. Aqui tem mais uma mesinha, ó. Olha que gracinha. Uma mesinha. Aqui o que que tem? Cestinhas. E alguns lixinhos aqui. Aí aqui tem portas, ó. Não sei se isso é um guarda-roupa, se é um closet. Não sei o que que é, gente. Olha, aqui tem um negocinho desse de vidro, ó. Acho que é tipo um bar, sabe? Ó, que chique. É um barzinho. Ó. E aqui tem mais uma parte aqui, gente, que eu não sei o que que é. Acho que é uma cômoda. Eu acho que é uma cômoda isso aqui. Não sei o que que é, gente. Uma mesinha. Tem tipo uma comodazinha. Mas estamos com o carro de faxina. Então não dá pra gente levar. Ali, ó, acabei de ver também que tem um sofá, ó. Vamos dar uma voltinha aqui na rua pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Não vamos levar, tá, gente? Porque nós estamos com o carro de faxina. Não cabe nada disso. Meu carro tá cheio de coisa. E ali tem um sofá. Tem coisa que dava de aproveitar. Dava, dava pra... Tem essa parte de vidro ali. É um barzinho. Só que tá meio estufado. Acho que molhou, sabe? Então a parte de baixo ficou toda estufadinha. Aqui, ó, tem um sofá. Vamos ver. Sofazinho, ó lá. De dois lugares. Talvez... É só um pedaço. É só um pedaço. Tá faltando o resto. É, tá bonzinho. Não tá estragado. Isso aí jogaram um pedaço. É. Talvez mudaram algum móvel na sala. Sempre que a gente passa aqui nesse condomínio, sempre tem coisa de imóvel jogado fora, né? É. Uma terça-feira que a gente não trabalhar, a gente vem com outro carro. Porque sempre tem coisa, gente. Sempre. E a gente vai dar uma volta aqui pra ver se acha mais alguma coisa. E eu mostro pra vocês se a gente achar, então. Por enquanto, só vimos aquilo ali. Olha que bonitinho esse condomíniozinho aqui. São casas um pouco mais antigas também, ó. Mas são casas grandes. Numa área bem nobre aqui. Apesar das casas serem assim, gente. Mais baixinhas e tal. Mas essa região aqui, onde a gente tá agora, ela é super valorizada. Que é St. John's. Então, assim, uma casa... Essas casinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Pequenininha desse jeito aqui. É uns 550, 600 mil dólares, ó. Por causa da região, né. As escolas aqui também são muito boas. Olha essa casinha ali, gente. Toda cheia de mato, crescendo nela, ó. Que dó. As casas muito mal cuidadas. É. As pessoas não cuidam não, gente. Olha aqui a cerca dessa casa. Despencando. Olha só. Matagal na frente da casa. Olha que mansão. Do lado de cá, onde a gente tá, pra cá, são casas menorzinhas. Maravilhinhas mais estragadinhas, digamos assim. O pessoal não cuida. Desse lado aqui, ó. O Alex falou que é a casa dele, ó. Tem uma... Tem a letra A e a letra P no portão. É. O rio é ali embaixo. Então, desse lado aqui, são só mansões, gente. E desse lado aqui, são as casas menores, ó. Olha que diferença que já estão as árvores, gente. Bem verdinhas. Esses dias nós passávamos aqui, tava bem seco, assim, um ar de tristeza, sabe? E olha agora já como tá bem verdinho. Lindo. Acho uma gracinha essa ruazinha aqui. Ela é bem estreitinha, ó. E aí dá pra vocês verem as árvores. São árvores bem antigas, assim. Ali na frente tem uma árvore que ela é no meio da pista. Nós já passamos não, né? É um lugarzinho bem perigoso pra dirigir aqui. À noite tem que ter bastante cuidado. Tem umas árvores que vêm quase dentro da pista. É. Olha como as árvores são, tá vendo? Eles não tiraram nenhuma árvore. Então, olha essa daqui, gente. Se a pessoa vem muito rápido assim, ó. Bate nela. Olha aquela ali. Aquela ali, ela tá no meio das duas pistas. Acho perigoso, né? Olha só como que é a árvore. No meio não. Dá a impressão que ela tá no meio. Mas, ó. Ela tá aqui na lateral. Olha só. E aqui ainda tem bastante terreno livre, né? Assim, sem construir. Mas deve ser uma fortuna. Aqui vai ter um festival, ó. Festival de artes. Daqui, ó. Acho que é uma igrejinha. Não sei o que que é ali. Ah, aqui, ó. Olha o tamanho dos troncos, gente. No meio da pista, ó. Gente, estamos aqui na região. Onde a gente vai fazer a Deep Clean. Nós já viemos nessa casa. Nós fizemos uma Deep Clean há uns dois meses atrás. Quando o Ben colocou a casa à venda. E agora a casa foi vendida. Então, ele pediu uma Deep Clean de mudança. Que o pessoal saiu, né? Os antigos moradores. E ele vendeu a casa. Então, ele quer entregar a casa em excelentes condições pros novos proprietários. Então, ele pediu pra gente voltar aqui. E agora fazer uma Deep Clean mais detalhada. Sem móveis nenhum, né? Que é daí quando a gente consegue fazer assim. Sem precisar arrastar a cama. Essas coisas, né? Aí a Deep Clean fica muito mais bem feita. Digamos assim. E aí, nós tínhamos uma cliente aqui há um ano atrás. Mais ou menos. Ela mudou pro Michigan. E sempre que nós vínhamos aqui. A gente vinha almoçar nesse restaurante aqui, ó. Que é um restaurante japonês. E é bem, bem gostoso. Então, nós chegamos aqui agora. E vamos fazer o nosso pedido. Vamos comer alguma coisa. Relaxar. Pra depois a gente poder ir pra Deep Clean, então. Bom, gente. Já estamos almoçados. E agora estamos, né? Seguindo aqui pra última casa. Eu acho que vai ser punk, hein, gente? Eu acho que vai. Porque... Apesar que não, né, amor? Porque a gente limpou bem limpinho aquele dia. Mas é que eles tinham muita caixa, né? Agora vai ficar tipo assim. Aquela sujeira que tira os móveis e coisas lá. Limpar dentro da geladeira. Limpar dentro dos armários. Porque como a gente veio fazer Deep Clean. Eles ainda moravam aqui. Então, a gente não mexe dentro da geladeira. Dentro dos armários. Onde tem coisas pessoais deles. A gente não limpa nessa primeira limpeza, né? Aí o Move Out, né? O Move In. Que é, no caso agora, a gente vai fazer o Move In. Que é uma limpeza de entrada. Então, sim. Daí a gente limpa a geladeira por dentro. Os armários. Os armários do banheiro. O armário da cozinha. Tem que limpar tudo. Geralmente é bem sujo, né? Porque senão vocês imaginam o trabalhão. A gente tem que tirar tudo que é da pessoa de dentro do armário. Limpar. Depois colocar tudo de volta. Fazer a mesma coisa na geladeira. A geladeira a gente até faz. Quando o cliente paga extra, a gente tira. Mas eu prefiro não. Sabe? Olha, amor. Tem um pavão atravessando o meio da rua. O que é aquilo? Ah, não é pavão não. É um corvo. Ah, eles estão... Aqui, ó. Os locos destroçando um bichinho que tá ali. E é isso então, gente. É bem longe. Bem longe lá da nossa casa. Dá mais de uma hora até aqui. Nós estamos no final, assim, digamos, de Jacksonville. Na parte bem distante. Nós estamos perto do aeroporto, que é bem longe. E essa casa fica aqui nessa região. É uma região bem afastada, assim. Mas é bem gostosinha aqui também. Bem tranquilo, né? Vou mostrar um pouquinho da paisagem. Bem longe. Vou mostrar um pouquinho da paisagem. Não tem nada. Sabe assim? É tipo um interiorzão mesmo. Vou virar a câmera e vou poder mostrar um pouquinho pra vocês. Eu acho que pra comprar uma casa aqui, só quem é mesmo dessa região, assim, sabe? Quem já está acostumado a viver aqui. Porque, tipo, pra nós, que mesmo a nossa cidade sendo pequena, ela não é tão interiorana como essa, sabe? Então, essa daqui já pra nós, acho que agora, nesse momento, é muito desertona, né amor? As meninas iam surtar morar aqui. Porque não tem nada pra fazer, gente. Nada, nada. É longe de tudo. Afastado de tudo. Mas é gostoso pra ter um sítiozinho. Pra você poder fazer trilha, acampar. Tem bastante mato e coisas. É legal. Então, a gente vai entrar aqui, ó. Neste condomíniozinho aqui, ó. O condomínio em si é bonito, tá vendo? Eu gosto. Os quintais são bem grandões. Nossa, olha o tamanho dessa casa. Quintal gigantesco. Olha que linda essa casinha, gente. Olha que charme. Muito fofinha. Aí, o dono dessa casa aqui, o antigo dono, no caso, ele vendeu essa casa e comprou uma casa na nossa cidade. Então, agora a gente vai passar a fazer as limpezas pra ele lá. Gente, chegamos aqui. Não tem muita coisa pra fazer, né? Como eu falei pra vocês, a gente já tinha feito a limpeza. Eles removeram todos os carpetes. E aqui ela pediu pra gente limpar os gabinetes, lavar o banheiro, lavar o outro banheiro que tem lá. E limpar os armários da cozinha e a cozinha. Seria só isso que ela precisava. Mas o que que acontece? O pessoal que tá aqui fazendo a reforma falou que ontem estourou os canos, gente. Todos os canos da casa, da parte de fora, estouraram lá da cisterna. E eles chegaram aqui, tava água pra todo lado. Então, eles tiveram que desligar toda a parte hidráulica da casa. Não temos água pra nada. E eles não tão encontrando a peça que falta pra substituição. Então, como eles ainda vão começar a instalar o piso, tudo aqui. O menino falou, vai sujar muito. Não tem por que vocês estarem aqui agora. E aí, a gente conversou com os donos, né? Que eles estão ali fora. Mas ela quer que a gente limpe a geladeira de qualquer jeito. Então, nós estamos indo lá no poço buscar água. Pra poder limpar a geladeira. E daí, é só o que a gente vai fazer aqui na casa. Vamos limpar a geladeira e vamos embora. Porque não tem condições, não dá pra fazer nada. Não tem água na casa. Como que a gente vai fazer uma limpeza sem água? E é isso, gente. Então, nossa agenda hoje ficou completamente bagunçada. E vou ver se eu consigo voltar pra casa do outro cliente. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Mas eu podia ter colocado outro cliente pra hoje, né? Assim, eu perdi duas casas hoje. A gente tava bem programadinha. A semana toda programada. Mas fazer o que, né, gente? Acontece. É imprevistos. A gente não tem culpa. Eles não tem culpa. Mas eles poderiam ter avisado, né, gente? Que não tinha água na casa. Porque a gente mora uma hora e pouco daqui. Uma hora e vinte minutos daqui. Então, assim, foi ruim. Difícil. Mas foi parte. Então, estamos partindo, né? Vamos lá limpar a geladeira. E daí a gente vai embora. Bom, pessoal. Acabamos. Levamos o que? Uma horinha? Nem isso, né? Uma horinha, eu acho. E o cliente nos pagou a limpeza total. Graças a Deus, gente. Nós só limpamos duas geladeiras. E como aconteceu, estourou os canos ontem à noite. Eles não avisaram nada. Porque o pessoal que tá fazendo a reforma na casa saiu pra comprar a pecinha pra colocar, né? No poço. Mas eles falaram que não tem. Tá em falta. Então, os donos da casa também não sabiam que a peça não havia chego. Eles não tiveram tempo de substituir a peça. Então, não tinha água dentro de casa. O que a gente fez? Eles pediram pra gente limpar apenas as geladeiras. Que estavam bem, bem sujas. E aí o Alex foi até o poço. Pegava a água, trazia. A gente lavava a geladeira. Lavamos as peças todas ali na pia. E deu super certo. E na hora que a gente tava indo embora, a gente ia cobrar só pelo valor da limpeza, né? Das duas geladeiras. E o cliente nos pagou o valor cheio, completo da limpeza. Porque ele falou que a gente não tinha nada a ver com o problema que aconteceu da água. E como nós já havíamos reservado esse horário pra ele, então ele resolveu pagar o valor total. Graças a Deus. Então, em uma horinha aí de deep clean, nós estamos indo embora. E é isso, gente. Então, quando chegar em casa, vamos terminar lá fora? Vamos terminar lá fora. Vamos terminar lá fora. Vamos tentar colocar o ventilador. Tomara que esse ventilador esteja bom. Mas sabe, gente, ontem quando eu fui comprar o ventilador, eu tava com a Giovana e só haviam três. Os dois da frente tava com a caixa meio amassada. E eu fiquei pensando, gente, será que esse negócio tá funcionando? Meio não, tava bem amassada, né? As duas caixas estavam bem amassadas. E, né, deu o que deu. Chegou lá, funcionava a hélice, mas a lâmpada, que é uma LED por dentro, ela tava queimada. Ela não funcionava. E aí, a gente, quando foi lá buscar, só havia dois ainda e um, a caixa tava completamente estourada. E a gente achou um bem mais pra trás, assim, que tava com a caixa inteira. Tomara que esse daí esteja funcionando, né? E aí, vamos dar uma organizada, né, finalizar ali. Você vai pintar hoje, já? Não, você vai ter que fazer o cimento, né? Então, ele vai, a pintura já tá pronta, a gente já pintou a porta, né? A gente, não ele. E agora ele vai fazer o cimento e daí depois eu acho que a gente vai lavar lá fora. Não sei o que a gente for fazer, mas aí eu vou mostrando. Temos que ir no mercado ainda. Como a gente vai viajar na quinta-feira, nós precisamos comprar algumas coisas pra levar, sabe? Eu prefiro comprar aqui no SEMES. Então, a gente vai comprar água, coisinhas básicas, assim, carne também. A gente se reuniu, assim, entre as famílias que vão. E aí, a gente vai levar carne, arroz, essas coisas, assim, pra gente poder fazer um lanche lá, comer, almoçar. E daí, assim, não gasta muito, né, gente? Porque como vai tá bem pertinho da praia, 8 minutos da praia, a gente pode passar o dia todo. E quando der fome, a gente volta e assa uma carninha. Tem churrasqueira, tem tudo. E aí, vai ser bem legal também. Dá pra comprar umas batatas lá no Walmart, fazer só uma carninha com maionese, né? E eu acho que vai ser bem bacana. E na sexta-feira, é sexta-feira santa, então a gente faz um peixinho. Eu tô pensando em fazer aquela muqueca, sabe? Que eu costumo fazer, uma muquequinha com arroz. Quer dizer, é uma falsa muqueca, né? Mas, pelo menos, é carne. É, não é carne. É peixe. É peixe, né? Ou talvez tenha algum restaurante lá que, como é praia, talvez frutos do mar, né? Não sei. É, vamos ver o que a gente decidir. E eu vou filmar pra vocês também, tá? Então, agora estamos indo embora, uma viagem longa agora, uma hora e pouco até a nossa casa. Mas faz parte, gente. Então, mais tarde a gente conversa quando chegarmos em casa. Oi, gente. Já está de tarde. É, já fizemos um monte de coisa aqui. Tomamos sol, ó. Tô até de biquíni aqui. Tomamos sol. Aí, depois eu fui lá na Best Buy, que eu comprei uma GoPro, sabe, gente? Porque, na verdade, eu comprei esse celular pra poder gravar, né? Porque eu vi os reviews falando que a câmera era boa e tudo mais. Porém, gente, teve uma atualização no sistema. E aí, eu não gostei da forma com que foi atualizada a câmera. Ela desfoca o tempo todo, sabe? Se eu estou me movimentando muito rápido, ela desfoca e vai pro foco na parte de trás, sabe? Enfim, gente, não tá bom. Aí, eu conversei com algumas pessoas que têm GoPro. Já era uma intenção nossa comprar, né? Porque agora vem o verão e a gente gosta bastante de ir nos rios aqui. E o meu celular não é a prova d'água de ninguém. Aqui em casa é a prova d'água. Então, às vezes, eu deixo de filmar algumas coisas por medo de estragar o telefone. E sem contar que ocupa muita bateria. O tempo todo eu fico sem bateria pra usar o celular, né? Porque eu tô sempre gravando. Enfim, gente, um milhão de coisas. Então, tá ali, ó. Em cima da mesa, a gente foi lá buscar. E eu tenho 15 dias pra testar. Eu comprei alguns acessórios, né? E aí, eu tenho 15 dias pra testar, pra ver se eu vou me adaptar. O que eu vou achar da imagem. E aí, se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu devolvo. E eles me dão o meu dinheiro de volta, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Ah, tá. Então, o Alex agora instalou o ventilador. E ele tá começando a fazer o cimento aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tô trancando aqui, ó. Porque a Zoe quer ir lá pra fora. Fica, Zoe. Não pode, tá? Fica aí um pouquinho. A mamãe já vem. Aí, vou mostrar aqui pra vocês a atualização, ó. Ventilador no talo funcionando. E agora, ele resolveu. Deixa eu mostrar que fica mais fácil. Então, gente. O Alex achou melhor fazer um pouquinho mais larga a calçadinha aqui, ó. Essa bordinha que faltava. Pra cobrir aqui, ó. Agora ficou bom, né? Ficou mais bonitinho. Ficou mais bonitinho. Ficou bem certinho o quadradinho com ali. Eu vou fazer até aqui, né? Até aqui. Só que aí, o meu medo é que chova. E daí, a chuva cai em cima da calçada e vai pra lá. E vai pra lá, é. Aqui, a chuva é mais difícil. A chuva cai em cima da calçada. Ela vai cair mais ou menos aqui. Até ela não corre em cima da calçadinha. E a gente fez aqui, ó. Comprou o acabamento. Já colocamos o acabamento aqui embaixo. O Alex já pintou aqui essa bordinha de branco, ó. Ficou bem bonitinho. E daí, agora, ele vai terminar aqui, né? Ele já fez essa parte. Agora, ele fez um cimento mais molinho aqui pra poder preencher. Você vai preencher tudo, amor? Ou só aquele pedaço lá? Só onde pisou? E aqui, eu vou dar uma arrumadinha. Lembra que tava meio... Ah, sim. Aham. Tava meio torto aqui, desnivelado. Ah, porque eu tô... Quando eu coloco o cimento em cima, ele seca desse piso. Não sei se o que tá muito diferente. Eu não sei porquê. Eu coloco em cima, ele já seca. Tá vendo? E se você fizer mais aguado? Não tá bem aguado. Eu fiz bem molinho já que tá isso. Não entendi porquê. E será que não tem que molhar? E se tu molhar o piso? É, molha o piso e vem sentando o cimento por cima. Eu acho que daí dá. Fazer um teste. É, faz um teste. Vai que é isso. Vamos ver se vai dar certo, então. Só que tem que deixar mais aguado, tá vendo? E será que não é... Agora que... É, eu não sei. Será que não tinha que jogar aquele outro lá que o rapaz jogou lá dentro que ele corre assim? Que daí ele vai só onde tá... É, mas tem que cuidar pra não ficar os degraus daí, né? Sim, depois eu vou passar o... Eu vou molhando aqui. É como o cimento suga, né? A água. É que bate sol aqui o dia inteiro, né, gente? Então tá quente isso. Será que você não pegou o cimento de secagem rápida? Que tá estranho mesmo. Aqui já tá secando, ó. Ai, não sei se isso vai prestar, amor. Tô com medo. De ficar os degrausão, sabe? É, vai lixar. Vai lixar com o que, menina? Será que você não tem que molhar essa parte ali onde já secou? Nossa. Olha lá, gente, o cimento como tá ficando. Seca muito rápido. Peraí, gente, já volto. Pessoal, tivemos que tirar, ó, a parte ali que a gente pôs. Aqui é aquele buraquinho que o Alex preencheu, sabe? Não tinha cimento aqui. Mas assim que a gente começou a tentar espalhar o cimento pra lá, pra cobrir as imperfeições... Ah, passa lá onde tem as pegadas lá. Será que vai dar certo? Aí o cimento começou a secar instantâneo, gente. Vocês não têm noção. Ó, aqui vocês podem ver que ele ainda tem água, né? E pra cá ele começou a secar muito rápido. Aí a gente teve que arrancar todo o cimento, porque tava ficando tudo imperfeito, assim, sabe? Com várias imperfeições. Irregular. Enfim, vai ter que ficar assim. Depois a gente varre e lava bem. E ainda a gente vai pintar, né, então. E daí agora vamos tentar fazer aqui essas pegadas aqui, ó, gente. Vamos tentar fazer as pegadas. Tapar. Tem que molhar bem antes. Tomara que dê certo. Na verdade, tinha que ter arrumado naquele mesmo dia, né? Deixa bem encharcado. Ó, ele tá sugando a água pra baixo. Pode molhar mais. E será que na hora que a gente jogar a água, ele não vai soltar na parte de baixo, amor? Vou jogar bem pouquinho o cimento, né? Hum? Só pra dar uma... É, só onde tá com os buracos aí. Ó, tudo isso aqui é pegada, gente. Ó, tá vendo? E a pegadinha das oi, você vai deixar? Aqui as pegadinhas das oi, gente. Olha o pezão. Olha o tamanhão. Aqui tem outra pegada, ó. Ficou bem agradável aqui com o ventilador ligado. Ficou bom? Uhum. Bem fresquinho. Não, amor, acho que você vai ter que jogar bastante água. As oi que me dá na patinha. Olha, que coisa mais prefeita, meu Deus. Nossa Senhora. Ai, gente, que caca. Põe mais água, amor. Eu acho que você deve espremer um pouquinho de água em cima do cimento. Isso. Não, mas daí tu faz com a espátula, não com esse negócio aí. Tu tá tirando todo o cimento com esse negócio. A coisa mais fácil pra fazer aqui era jogar a mesma coisa que foi jogada ali dentro. Aí sim. Porque aquilo lá, ele corria e tampava os buracos. Uxi. Ai, amor do céu. Não tá ficando bom. E aí, pedreiro, o que você tá achando dessa experiência? Não, muito boa, né? Muito boa. A gente não tá gostando dessa brincadeira. Ui, fica aí, menina. Você não pode vir aqui. A gente tá arrumando. Fica aí. Nossa, pior que é bem na porta de casa. Podia ser lá no canto, né? Aí tem que deixar um tapete pra vida toda aqui. Oi, gente. Aparecendo aqui depois de ontem. Já estamos no outro dia. Ontem nós paramos de filmar porque deu ruim lá o nosso reparo no cimento, né, amor? Ficou uma porcaria. A gente ficou nervoso, estressado, porque o cimento começou a colar muito rápido e não dava pra alisar. E aí a gente começou a entrar em desespero. O Alex começou a arrancar o cimento. Gente, foi uma correria, uma loucura. Nós ficamos até tarde lá tentando consertar. Enfim, quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Nós saímos agora pra poder vir aqui no mercado. Nós vamos viajar amanhã, né? Então a gente precisa comprar algumas coisas aqui no mercado. Então a gente chegou, tá chegando agora. Nós postamos o vídeo, né, fazendo a calçadinha, né? Hoje foi o primeiro dia, né, que a gente postou o primeiro vídeo. E vocês estão mandando muita mensagem pra gente que nós devíamos ter picotado toda a cerâmica, né, pra poder jogar o cimento em cima. E como eu falei no vídeo, né, a gente sabia que não ia ficar 100%. Algo me dizia que não iria ficar 100% pra você. Dizia também? Ou você tava crente que ia? Não. Eu sabia que ia dar alguma coisa. Você sabia que ia dar ruim? Ia rachar. Então, gente, daí o que que acontece? Nós fizemos o cimento num dia e no outro dia nós viajamos pra Las Vegas. Então a gente não viu o resultado de como ficou nada. Viajamos pra Las Vegas e ficamos três dias fora de casa, né? E aí quando a gente voltou percebemos que o cimento havia trincado tudo. Mas eu já também sabia... Tudo não, né? É um pouco, né? É. Não tá tudo trincado. Tá mais ou menos. Mas assim, tipo, não tá com trincos grandes. Mas está trincado. E aí a gente parou e pensou que antes mesmo de postar o vídeo, a gente falou, nossa, devia ter feito uns taios, né, na cerâmica pra depois colocar o cimento. Mas como a gente falou, tudo é um aprendizado. Nós não sabemos, estamos aprendendo a fazer as coisas agora. A gente é um pouco empolgado, assim, um pouco apressado, né, amor? A gente primeiro faz pra depois... E pula etapas. É, a gente pula etapas. A gente antes faz pra depois perceber que tá errado e pensar, meu Deus, devia ter visto antes. Mas enfim, foi. Como eu falei pra vocês, no futuro se não ficar bom... Nossa, que tempo feio, né? No futuro, se não ficar bom, a gente dá um jeito, tira e faz alguma coisa. Vocês sugeriram também colocar um piso sobre piso, mas a gente não queria piso sobre piso. A gente queria mesmo fazer cimento mesmo. Por quê, gente? Ali é uma área molhada, é a área da piscina. E o cimento que tá na área de dentro ali da piscina, quando molha, ele já é escorregadio. Ele é bem liso. Então, esses dias, a Giovana saiu da piscina e foi correndo ali e ela escorregou, né? Então, se eu colocasse, mesmo que vocês sugerissem, né, um piso antiderrapante, ia acumular sujeira, sabe, gente? Enfim, era um trabalho extra, um trabalho a mais. E aí, a gente não queria colocar uma cerâmica ali, onde já tinha uma cerâmica. Nós queríamos mesmo só fazer uma camadinha de cimento, pintar e tá tudo certo. Aí, agora, a gente deu uma geral. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Não ficou assim, uau, que trabalho de profissionais. Mas tá bom. Por quanto tempo vai durar, não sei. E a gente, daí, agora, né? Hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui no mercado porque nós vamos viajar amanhã, quinta-feira. E nós vamos voltar só na segunda-feira da semana que vem. Então, a gente ainda não vai pintar, tá? A gente ainda não vai pintar. Tem que pegar um carrinho? Nós só vamos arrumar mesmo. Ai, a mulher, gente. Eu não entendo por que as pessoas precisam ver um cartão de um mercado. Se você veio nesse mercado e só aceita o cartão do mercado, quer dizer que você tem o cartão do mercado, né, gente? Senão, você não estaria aqui. E, enfim, daí a mulher não queria deixar eu entrar ali falando que eu precisava mostrar o cartão. Aí, a gente vai voltar só na segunda. Daí, depois, a gente dá a sequência. E aí, é isso, gente. Daí, quando a gente voltar de viagem, nós damos sequência na pintura. Daí, a gente vai fazer toda a parte ali externa, tá? Vocês também estão perguntando muito, Má, cadê o vídeo da parte da frente terminada? Não tem vídeo porque a gente não terminou. Olha, meu cabelo tá todo suazão. Porque a gente não terminou. Porque nós fomos viajar, então a gente não deu a sequência ainda naquela parte da frente. A gente ainda vai pintar o portão da frente, né? Vamos pintar de preto. Vamos pintar a casa ali, a lateral toda de branco. Mas pra isso, a gente também precisa comprar a maquininha, porque no pincel dá muito trabalho. Assim que tiver que a gente voltar de viagem e conseguir mesclar, né, gente? Porque nós temos que intercalar ali. Não podemos esquecer que a gente tem trabalho também, né? A gente sai de casa às sete horas da manhã e, às vezes, é cinco horas da tarde e a gente não chegou ainda. Então, sempre que der um tempinho ali entre um trabalho e outro, uma limpeza e outra, a gente vai fazendo as reformas. Então, é isso, gente. Vou desligar agora aqui o celular rapidinho pra me concentrar no que eu preciso aqui do mercado, senão eu acabo esquecendo. Gente, já estamos em casa. Tava ali organizando as coisas pra viagem e eu vou mostrar pra vocês como que tá a nossa calçada. Gente, para de brigar vocês dois! Ó, tão brincando de pega-pega, ó. Um pega o outro, ó. Então, gente, ficou assim, ó. Uma caca. Uma caca de caca de caca. Aqui foi onde a gente tentou consertar, tá vendo? A gente lavou aqui hoje, então ainda tá secando o piso, tá? A gente lavou toda aqui a área da piscina, deixou tudo pronto, porque como a gente vai ficar fora muitos dias, né? Então, eu preferi já deixar tudo limpinho. Tava muito cheio de poeira. Então, ficou assim, ó. Não colou, digamos assim. Não deu pra alisar. O cimento colava na hora, gente, e secava. E por isso que a gente parou de gravar com o Alex, acabou ficando um pouco estressado, porque ele ficou nervoso, porque o negócio não, enfim, não fluía. Não fluía. Se vai ficar muito tempo, não sabemos, porque, ó, o cimento trincou, tá vendo? Em alguns lugares ele trincou, então em alguns lugares a gente pisa e dá pra sentir ele meio oco. Mas, como eu e o Alex tava conversando, não tem problema, né, gente? Se não der certo 100%, porque é uma experiência, a gente não tinha noção de como fazer. E se, por acaso, não der certo futuramente, a gente quebra tudo, né? E refaz. Aí faz diferente, agora a gente já sabe mais ou menos como que é. Aí a gente refaz. O importante é que a gente tentou, né? O importante é que a gente tentou e tá tudo certo. É, estamos aqui na correria, gente, arrumando as malas. Meu cabelo tá todo bagunçado, já falei pra vocês, né? Porque eu fui tomar banho e deitei na banheira, e aí ele molhou todo aqui na parte de baixo. E estamos na correria, eu tô aqui configurando a minha GoPro, porque faltava um cartão de memória, né? Então eu não consegui configurar ela ontem sem esse cartão de memória. Aí eu tive que passar agora na loja pra comprar o cartão de memória, pra poder configurar a máquina e levar ela pronta pra viagem. Aí tem que criar a conta no site, aquelas coisas todas, sabe, gente? Pra poder passar os vídeos pra Dani, enfim. Tô aqui agora, ó, cozinhando um macarrão rapidinho. Vou fazer um macarrão alho e óleo. A gente tá morrendo de fome. A Ana já veio aqui duas vezes pra ver se já tava pronto. E aí eu vou lá arrumar minha mala. A Alex já tá arrumando, as meninas já arrumaram, tavam fazendo a unha. E é isso, já falo mais com vocês. Bom, coloquei vocês aqui num ponto estratégico, porque até o tripé, gente, eu já levei pra lá pra poder colocar na bolsa, né? Mas então é isso, gente. Vou continuar aqui, ó, fazendo meu macarrãozinho. E já já eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que tá. Nosso macarrãozinho, nossa, tá com fome, querida. Uau, olha o pratão dela. Gente, tá todo mundo aqui, ó, devorando. Então ficou assim, ó, bem simplesinho, mas tá uma delícia. Agora a gente vai jantar, porque a fome bateu geral aqui. Gente, passamos lá numa mocinha que faz doces e coisas, né? E compramos esse ovo de Páscoa aqui, de Kinder. E aí, né, eu tô colocando uns morangos assim. Achei meio durinho aqui a calda aqui, o negócio. Mas tá valendo. Eu achei que fosse diferente, eu achei que fosse um creme dentro, sabe? Tem o creme embaixo, mas tem um farelinho, assim, de bolo por cima, ó. Mas eu imaginava outra coisa, eu imaginava, tipo, só um creme, sabe como que é? Tipo um brigadeiro mole dentro, pra rechear. E aí eu imaginava que teria uns morangos, assim. Mas aí eu peguei morango aqui e coloquei. Aí veio assim, ó. Só que eu achei meio seco, sabe? O bolo tá meio seco. Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Acho que deveria ser um pouquinho mais molhadinho, sabe? Pra ficar gostoso. Mas tá aqui, ó. Bora comer, que eu estou com vontade. A gente vai devorar. Meu Deus, não sobrou nada aqui, ó. Tá todo despedaçado já. Vamos terminar. Ó, o povo todo doido aqui. A gente vai terminar de comer esse chocolate maravilhoso aqui. E aí o que a gente vai fazer, galera? Arrumar a mala? Ninguém arrumou mala nenhuma. Eu já arrumei. Só você, você arrumou? A Duda também? Então só falta eu e o Alex. Sim, mas tá atrasado, né? Só falta tu nada, porque você botou as roupas lá em cima. O Alex bota as roupas em cima da cama e acha que tá pronta. A mala dele tá pronta. Ele escolhe os trajinhos, né? Como diz a minha mãe. Ele escolhe o lookinho que ele vai usar no dia e ele bota lá na cama. Eu tenho que passar, eu tenho que guardar, eu tenho que falar Olha, tá faltando cueca. Olha, tá faltando meia. Olha, essa camiseta aqui, tá faltando mais pra usar ali. Essa camiseta não combina. Olha, o bicho tá devorando até os dedos. Tá gostoso? Aham. Então tá bom. Gente, separei aqui algumas coisinhas pra levar, ó. Os potinhos do Snow e a Zoe. As coleirinhas. Aqui tem os petisquinhos, né? Que eles comem todo dia de manhã. Aqui eu separei a ração. Nós compramos um amendoinzinho, sabe? Pra gente comer lá na casa. Compramos aqui essas... Esqueci como é que fala esse mingauzinho aqui, ó. Que a gente gosta bastante. E aí a gente comprou uma caixa, ó. Vem 40. Então dá pra todo mundo tomar café da manhã. Aqui nessa sacolinha a gente tem alguns energéticos, suco. Isso daqui é só uma parte, tá? O resto tá lá na garagem. E agora eu vou lá, gente, pra poder arrumar a mesa. Aqui também tem, ó, os... Como é que fala? Os tapetinhos assim, sabe? Pro Snow e a Zoe, ó. Pra eles fazerem xixi aqui em cima dessa fraldinha. Que lá, como não é a casa, né? Eles não são acostumados, né? Então a gente leva esses tapetinhos e eles fazem xixi no tapetinho. Dá pra deixar num quintal, algum lugar assim. Eles fazem xixi aqui em cima. Então é isso. A Ana tá ali, ó, guardando um restante de macarrão pra ela comer amanhã. Ela e a Gica, né? E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Porque não tem mais nada pra mostrar. Quando a gente chegar de viagem, nós vamos dar continuação. É continuação ou continuidade? Vamos dar continuidade. Cada uma fala uma coisa. Iremos dar continuidade à pintura ali fora da calçada. E aí eu gravo pra vocês. E a gente vai finalizar a parte da frente. Ó, tá todo mundo perguntando, cadê o portão finalizado? Cadê o portão finalizado? Já vai... Próxima semana. Próxima semana, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, Ana! Tchau! Tchau, gente. Até o próximo.